Qual é a tua estrela? Que luz seguimos? Tenho para mim que muitas das vezes gostamos de ser enganados pelas luzes da iluminação de Natal. Essas luzes serão retiradas e apagadas. O Natal é sobre a luz que não se apaga. Os magos seguiram uma estrela e quando esta desaparece não hesitam em perguntar onde deveria nascer Jesus, a verdadeira estrela. Diz-nos o Evangelho que Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Creio que aconteceria o mesmo hoje. Também nós ficaríamos perturbados. Por causa das nossas estrelas, por causa das nossas iluminações. Que iluminam a aparência, a sede de grandeza. Qual é a nossa estrela? Quais são as grandes inspirações que norteiam a nossa vida? A estrela, que arde nos olhos e no coração dos magos, orienta os seus passos para a verdadeira estrela, que desponta e ilumina, que é o menino. E os magos orientam para aquele menino toda a sua vida, que é o que significa o verbo adorar. Esta adoração pessoal é o verdadeiro presente a oferecer ao menino. Não basta saber quem é Jesus, onde nasceu, falar de Ele. É preciso encontrá-lo vivo e verdadeiro no nosso cotidiano e nos nossos irmãos. Então a vida ilumina-se e converte-se. E Jesus torna-se a estrela do nosso caminho e veste-nos com a sua luz. Ao ponto de fazer da nossa pobre existência uma sua manifestação, uma sua epifania.